JUNGLE 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 Hoje à noite eu vou... Vim aqui me despedir de todos vocês. Grana é grana, não é qualquer bosta, não. Vou ouvir. Tá jogando a vida afora, seguindo a gente que nem cachorro. Tu dormiu de calça jeans, foi? E aí a gente conversa. Enquanto tem o que pagar. Olha aí! Pera aí! Não faz isso. Tu ainda pode se arrepender. Chega aí, irmão. Tomar no cu pra laçar a banda. O Platerno não é tua, nem o berro. Faz o teu próprio lance. Filho da puta. Vou sentir saudade pra caralho. Te vejo na próxima vida, amigo. Engraçado. Adoro quando tu fica puta. O meu sangue ferve por você. Entra aí antes que eu me arrependa. Pode levantar voo. Aqui, coloque isso. Fica com ele, entendeu? Fica com ele. Eu vou denk a casa aí. Eu vou estar com ele. É o que eu vou conseguir. Fica com ele. Pacífica portada, desligada. DPVs nas ruas de Watson. Filhos da puta! A paderna ali, somos nós? Ideia do Johnny. Venha testando a pensão da Arataca da Sousine. Os danos colaterais também fazem parte do plano? Aqui não tem escoteiro, Tom. Aceita que dói menos. Alvo na mira! Nada a ver. Body! Wake up! Assumiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Anúncio de evacuação. Transpite em todas as frequências e vambora. O que? Quem escreveu esse manifesto? Precisa mesmo que eu responda? Porra, Johnny. Alombrou de vez. E olha que eu não sou o Flor que cê cheire. Ataque terrorista. Tem um probleminha aqui. Tá rodando. Procurou com netais. Procurou de paz. Perseguiu com cartos e esperanças. Johnny, a carga! Puxedo 2? Esse é o nome da bomba? Vambora! Vambora do Delta! Demolhe o tronco. Pega fogo, cabaré. Elites da saca chegando. Demolhe o tronco. 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 Atire nos cabos. Preciso colocar isso na subrede deles. Porra, eu sabia! Nunca foi pelo colonialismo corporativo, né? E sim por causa da Tieti que você tá pegando. Você jamais entenderia, Brogan. Eu vou te dar quatro minutos. O helicóptero não vai esperar nem mais um segundo. Grava da porta aberta. Senta ali, a escala, tá pra mim, vai? Te amo, né? O mundo todo me ama. A gente tá rodando. Homem abatido! Fechando o ponto de acesso. Conecta. Tá suave. Estrangeiro, né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da subrede. Engraçaralho pra Cadinho. Tu vai ajudar ou não? E macaco gosta de banana? Tá na hora de pegar as mariolas. Valeu, Murph. Agora, só por precaução... Santa cibernética. Tamo na TV. E agora, a Torre Arasaka. A evapuação continua depois de uma organização terrorista não identificada lançar um manifesto com ameaças de violência. Segundo o comunicado dos terroristas, eles pretendem derrubar um monumento ao colonialismo corporativo. O prefeito de Night City, M. Paul Ebunike, emitiu uma declaração afirmando que vai aplicar toda a força da lei em reação a qualquer ato de terrorismo. Agora, para o nosso repórter em campo na Torre Arasaka. Vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o desenrolar dos eventos. Beleza. Vamos cair fora. Estão se movimentando. Pro telhado, rápido. Porra, eu vou dar um smasher. Corre, do it! Murphy! Porra fechada, mas não vai durar muito. Corre, Johnny, sem olhar pra trás. Johnny, lata! Smasher! Eu te falei, Johnnyzinho. Falei, que te fechar um dia. E aí? O que é isso? Tentando outra vez. Seus comparsas, quem são? Como conseguiram material de fissão? Vai dar uma chance para o policial gente boa lhe dizer alguma coisa? Vai lá. Na qual organização terrorista você pertence? Como vocês conseguiram material de fissão? Aí, vovô. Eu te conheço. Ai, porra. Agora já era. Meu marido morreu naquela torre. Mas tem destinos piores do que a morte. Eu não queria que ele morresse. Por que você fez isso? Para acabar com essa loucura que você dissemina. E aí, vovô. E aí, vovô. E aí, vovô. E aí, quem é você? E aí Tchau, tchau. 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 Desmai outra vez que você vai ver. Fica de olho aberto, porra. Nós precisamos de auxílio médico. Conhece algum medicânico de confiança? Você... Tchau. 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 Como é que você está? Sei lá, Vic. Zumbido no ouvido. E eu não tô ouvindo porra nenhuma. Essas alucinações. Descreve pra mim. Luzes fortes. Muito barulho. Eu tô num palco. Eu não consigo respirar. Sentindo muito ódio. Aí eu solto tudo no microfone. E percebo que não adiantou nada. Eu não me sinto melhor. E aí, promete que não vai rir. Eu planto uma bomba na Torre Arasaka. Não tem motivo nenhum pra rir. Eles me mataram, Vic. Nunca tive tanto medo. Foi real demais. Até pra um sonho lúcido. Não era sonho, Vic. Era lembrança. Tem um construto de personalidade no Kaku. Esses sonhos são do passado dele. Peraí. Tu tá dizendo que tem um terrorista de verdade na minha cabeça nesse momento? Exatamente. Johnny Silverhand. Deve ser um momento de fama uns cinquenta anos atrás. Bomba no QGA. Ouviu falar? Foi ele. Dizem que ficou soterrado sob os escombros. Enfim, não é isso que importa agora. O que foi? O Bioship é basicamente uma bomba e o pavio já acendeu. Tu não tem muito tempo de vida. Algumas semanas. Semanas. O construto do Silverhand tá apagando a sua consciência. Tomando aos poucos o seu corpo até chegar o dia em que você vai sumir. Vê, você tem que entender isso. Tu... tu vai dar um jeito em mim, né, Vic? Se pudesse, eu daria, Vê, por acreditar. Mas isso tá muito além do que eu sei fazer. Tu é o melhor dos melhores, Vic. Por que não pode me ajudar? Queira a história toda ou só um resumo? Não me esconde nada. Nenhum detalhe. Certo. Tinha... tem um construto. Uma psique no ship do Johnny Silverhand. Tu inseriu na tua unidade. Nada aconteceu, né? Até tu morrer. A bala do Dexter deixou na cabeça. Mas como a gente volta de um negócio assim? Baixo calibre. Tu teve sorte. Mas também por causa de outra decisão errada do Sr. Dexon. Os manitos do ship começaram a consertar os danos. Eles pegaram tua mão e te convenceram a não seguir a luz. Ninguém morre e se levanta como se nada tivesse acontecido. Isso já foi verdade. Agora, só se a pessoa não tiver uma tecnologia corpo secreta pronta para ressuscitar ele. E eu? E a minha psique? Eu voltei do outro lado e daí eu tenho que fingir que essa mudança é normal? Pergunta pros engenheiros da Arrasaka que construíram esse troço. Só sei que tua mente vai sumir e não vai ser legal. Da perspectiva do biochip, suas células cerebrais são um tumor que precisa ser eliminado. E o seu corpo, uma casa vazia pra guardar o construto. Então esse terrorista do caralho quer me eliminar e pegar o meu lugar? Meu corpo? É involuntário pra ele. Automático. Inevitável. E nenhum de vocês pode impedir isso. A gente não pode simplesmente tirar o chip? Ou desligar? As tuas coisas estão fora de questão. Tu morre imediatamente. Vic, você tá sempre do meu lado. Se não tiver nada que tu possa fazer pra me ajudar, então... Porra, que merda eu vou fazer? Me diz, por favor. Vic. Eu queria saber, garoto. Misty. Tu tá pedindo muito de um coroa das antigas feito Vic. Vê. Hora de ir pra casa. Vai. E aí ele morreu. E eu achei que ia morrer com ele dormindo. O sono é um pequeno presságio da morte. Do inevitável. Na verdade, eu nem sei se eu tô acordado agora. Quer dizer, eu podia já tá morto, né? Não vale a pena se preocupar com isso, Vê. Bora. Toma. Um remédio pra você. Bloqueadores ômega. Se tomar com frequência, vão impedir o progresso tão avançado. E também deve manter esse seu hóspede aí calmo, quieto. As pseudoendotrizinas são minhas. O efeito é oposto. Vai acelerar as coisas. Liberar o demônio, digamos assim. Tá me dando um remédio pra provocar o puto? Pra ele me matar mais rápido? Escuta, você vai ficar bem por um tempo. Mas daqui a pouco pode ser só sofrimento. Eu tô te dando opções, meu bem. Dá pra enganar o cérebro. Analgésico faz a mesma coisa. Sua psique vai morrer, Vê. Você vai sentir o seu antigo eu sumir. Vai chegar uma hora que nem vai se reconhecer mais. Vai ser assustador. Vai ser doloroso. Mas não tem que ser assim. Pra que caralho preciso de comprimido? Melhor enfiar logo a arma na boca e dar um tiro. É. Aí tu mata duas almas. É o que tu quer? Eu tenho que deitar. Aqui. Outra coisinha pra você. O Victor tirou isso do seu crânio. Um talismã da sorte? Promete que vai tentar dormir um pouco? Tu é um amor, Misty. Valeu. Boa noite, Vê. Sonha com os anjos. Gratidão. A gente tem que cair fora, sacou? Eu vou matar qualquer um que ficar no meu caminho. Inclusive você. Preciso de um cigarro. Onde é que tu guardas os teus? Preciso de um cigarro. Onde é que tu guardas os teus? De onde você surgiu? Como é que a gente tá conversando? Porra, e como é que eu vou saber? Ai, na boa, que tipo de putinha tu é? Some daqui, caralho! Arquiteto de um cigarro. Não dá pra ver. É um cigarro. Não dá pra ver. Pra quem tu trabalha, caralho? Fala! Porra! Merda de chip! Eu mesmo vou tirar essa merda! Não! Peraí! Vou assumir o controle! Eu me viro! Tá me ouvindo? Até nunca mais, escroto! Assim não! Enfia um cano na tua boca e puxa o gatilho! Eu tô sentindo nossas mentes se tocando. É tipo um mofo no morango, entrando em você. Não posso evitar! Tu tá me ouvindo? Se pudesse, eu vomitava. É só uma cópia do engrama. Eu tô por aí, em algum lugar. Eu tenho que dar. Merda! Nunca! Eu tô por aí! A CIDADE NO BRASIL